Eita vaqueiros do meu Brasil, olha o vaquejão do xeclado chegando com mais sucesso pra vaqueirão do meu Brasil Eu apoio vaquejada, não a banda não vou nada, se vaqueja na boca me me prenda na vaquejada Vem do meu cavalo, batisteira também, aprenda meu caminhão, posse a naramada e sem nossa equipe organizada E não dá pra brincadeira, se nós começa aqui, dá só para segunda-feira, nunca vim boi morrer de queda na areia Se vaquejar na boca me me já tô indo pra cadeia, nunca vim boi morrer de queda na areia Se vaquejar na boca me me eu já tô indo pra cadeia, me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda, me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda, me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda, me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Eita menino, essa vai pro vaqueiro Tony, é o vaqueiro estourado, logradou Dá-lhe, vaqueiro! São todos décadas ao vivo! Eu apoio vaquejada, não abandono por nada Se vaquejada, vou crime e prenda na vaquejada Prendo meu cavalo, da tristeira também Aprenda meu caminhão, moço na armada e sem Nossa equipe organizada e não tá pra brincadeira Se nas começa a quinta, só para segunda-feira Nunca vim boi morrer de queda na areia Se vaquejar na boca me me eu já tô indo pra cadeia Nunca vim boi morrer de queda na areia Se vaquejar na vou crime eu já tô indo pra cadeia Me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso Eita vaqueiros do meu Brasil, aceita que o vaqueiro chegou Joga pra cima, bora meu parceiro Alves Produções É a mesma história de pulseiro, meu irmão, só divulga no vaqueiro Esse é meu galeguinho, ele tá com raiva da safona hoje, menino Cavalo caro, espora cara, arreio caro e nada se compara Com minha garra e a vontade de colocar o boi na baixa Ei, boiada se prepara, o vaqueiro chegou, hoje tu vai cair Eu te derrubo na marra e o meu chicote estrala e a poeira vai subir Ei, boiada se prepara, o vaqueiro chegou, hoje tu vai cair Eu te derrubo na marra e o meu chicote estrala e a poeira vai subir Tá vaquejada, sou diferente, não me exigo, eu faço acontecer Venho descendo e trabalhando, com braços fortes eu só jogo pra vencer Ei, boiada se prepara, o vaqueiro chegou, hoje tu vai cair Eu te derrubo na marra e o meu chicote estrala e a poeira vai subir Ei, boiada se prepara, o vaqueiro chegou, hoje tu vai cair Eu te derrubo na marra e o meu chicote estrala e a poeira vai subir Olha a pisada, se aí o Dudu está claro vivo Ó, tá apurando que o vaqueiro chegou Hoje o meu parceiro é alto, paredão, montando a cabulosa Olha o piseiro do vaqueiro Cavalo caro, espora cara Carreio caro e nada se compara, com minha garra e a vontade De colocar o boi na faixa Ei, boiada se prepara, o vaqueiro chegou, hoje tu vai cair Eu te derrubo na marra e o meu chicote estrala e a poeira vai subir Ei, boiada se prepara, o Zé Hilton chegou, hoje tu vai cair Eu te derrubo na marra e o meu chicote estrala e a poeira vai subir Na vaquejada, tô diferente, não me exigo, eu faço acontecer Venho descendo e trabalhando, com braços fortes eu só jogo pra vencer Ei, boiada se prepara, que o vaqueiro chegou, hoje tu vai cair Eu te derrubo na marra e o meu chicote estrala e a poeira vai subir Ei, boiada se prepara, o vaqueiro chegou, hoje tu vai cair Eu te derrubo na marra e o meu chicote estrala e a poeira vai subir Olha o piseiro, é o Tudor Seca no Vivo, gravando pela ZW Produções Olha a pisadinha dos vaqueiros, meu irmão Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro, sua mulher selecionada e você de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro, até meu cavalo veja, desce o viz e desce o jeito Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro, sua mulher selecionada e você de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro, até meu cavalo veja E no cabaré do vaqueiro, só que nem paga é mulher, a cachaça derramando pra gente levar o pé Mulher feia que não entra, só mulher selecionada, trazendo uma revista com sua foto na capa Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro, sua mulher selecionada e o gosto é de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro, até meu cavalo veja, desce o viz Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro, sua mulher selecionada e o gosto é de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro, até meu cavalo veja, desce o viz e desce o jogo Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro, sua mulher selecionada e o gosto é de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro, até meu cavalo veja, desce o viz e desce o viz e desce o viz e desce o viz e desce o viz Música Cabaré do vaqueiro, só mulher selecionada e gosto cheio de dinheiro Cabaré do vaqueiro, cabaré do vaqueiro, até meu cavalo entra, bota pressão Vai, vai galeguinho, ô pisadinha do seiscento E essa vai pros vaqueiros do meu Brasil Vai, vai galeguinho Dá! A rocha mamãe E no caminho do vaqueiro, vamos se desmantelar Aqui é três rio, uma caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cachaça não vai faltar De Aço Cidês O som dos paridões Chego na vaquejada com o paredão ligado Com o raiuto dos tacados pra ninguém ficar parado Meus cavalos são top, sou um vaqueiro testado Na mulher eu dou a roxa e na moeda eu dou a palo Se liga a mulherada que o vaqueiro chegou Rico, bonito e cheiroso e doido pra dar amor Eu já bati assim e agora é só condição É uma mulherada e rolar pro meu caminhão E no caminhão do vaqueiro, vamos se desmantelar Aqui é três rio, uma caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cachaça não vai faltar Mas no caminhão do vaqueiro, vamos se desmantelar Aqui é três rio, uma caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cachaça não vai faltar Chego na vaquejada com o paredão ligado Com os rei e tudo, os teclados é pra ninguém ficar parado Meus cavalos são top, sou um vaqueiro testado Na mulher eu dou a roxa e na moeda eu dou a palo Se liga a mulherada que o vaqueiro chegou Rico, bonito e cheiroso e doido pra dar amor Eu já bati assim agora essa condição É uma mulherada e vou lá pro meu caminhão E no caminhão do vaqueiro, vamos se desmantelar Aqui é três rio, uma caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cachaça pra nós tomar Mas no caminhão do vaqueiro, vamos se desmantelar Aqui é três rio, uma caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cachaça não vai faltar Ei, vaqueiro do meu Brasil Estamos juntos misturados, alunos dos teclados ao vivo Equipe dos Curumim Bora, meu parceiro de Jauma Equipe Espada de Ouro, meu parceiro Cisandré O meu cavalo é show O meu cavalo é show O meu cavalo é show É show papai O meu cavalo é show O meu cavalo é show O meu cavalo é show É show papai Olha a pisada do vaqueiro Céu do doce, cara ao vivo Olha que eu chego na disputa O touro sai voando E vai se aproximando do primeiro carro Eu me deito na cela E meu cavalo sai Eu jogo na canhota Aí o touro cai E a galera grita em voz alta Eita cavalo, show papai O meu cavalo é show O meu cavalo é show O meu cavalo é show É show papai Eita pisadinho do seiscento Zéu do doce, cara ao vivo Eu disse que eita cavalinho Não tá de brincadeira Não perde uma carreira Com medo o touro cai É manso na porteira E tem os pés ligeiro Pode chamar no dedo Que a ponta vai pra trás É pá, é prancha, é papo É show, é show papai O meu cavalo é show O meu cavalo é show É show papai Eita pisadinho do seiscento Zéu do doce, cara ao vivo Cantando pra vaqueira É uma do meu Brasil Gravando pela ZW Produções e eventos Bora, meu galego Eu sou vaqueiro Eu sou, sou, sou prazer Namorador rico Tenho dinheiro Eu sou, sou, sou prazer Namorador rico E rapazi Essa é mais um do vaqueiro Certo velho Composição estourada do vaqueiro Vale, meu vaqueiro Querido, sim Eu amo Eu sou, 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 sou prazer Namorador rico Tenho dinheiro Eu sou, sou, sou prazer Namorador rico Eu sou, sou raparigueiro Tenho fazenda Eu tenho grana Meu caminhão É casa e cama Mas vaquejada Eu faço é pinta Beijo da boca Da mulher Da bonita Os meus carvalhos São do estilo Repito em roça e a lança Quarta e milha Sou conhecido Do meu sertão Tomo vaqueiro Fazendeiro Ajeitação Yo sou vaqueiro Sou, sou, sou prazer Namorador rico Tenho dinheiro Eu sou Vaqueiro Sou, sou, sou prazer Namorador rico E raparigueiro Eu sou Vaqueiro Sou, sou, sou prazer Namorador rico Tenho dinheiro Eu sou vaqueiro Sou, sou, sou prazer Namorador rico E raparigueira Olha a pisada Eu sou o vaqueiro, sou o fazendeiro, namorador e tenho dinheiro Eu sou o vaqueiro, sou o fazendeiro, namorador, rico e raparigueiro Ao meu jeito sou atração, a mulherada me leva pro caminhão O locutor tá me chamando, chega o vaqueiro, sua vez já tá chegando A minha marca é tradição, leve estafado no painel do caminhão Escuta o grito da locução, quem vem chegando é o vaqueiro, a ostentação Eu sou o vaqueiro, sou o fazendeiro, namorador e tenho dinheiro Eu sou o vaqueiro, sou o fazendeiro, namorador, rico e raparigueiro Eu sou o vaqueiro, sou o fazendeiro, namorador e tenho dinheiro Eu sou o vaqueiro, sou o fazendeiro, namorador, rico e raparigueiro Dá-lhe meu vaqueiro, dá-lhe meu vaqueiro, dá-lhe meu vaqueiro Volta o dor, fecado ao rio, olha a pegada, olha o swing do vaqueiro Eu vou de forró Eita, o vaqueiro é o meu parque, sou o jogue água aqui O vaqueiro tá chegando, olha a pegada, olha o swing Dança, gatinho, dança Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, já começa a tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, já começa a tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, já começa a tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Meu avião cruzou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz, veja como é que é Preparei a bebida, é farro o dia inteiro Zéio tá chegando, o caminhão do vaqueiro A farra começou, com banho do de pá As minhas tão dançando em cima da minha jaguar O drone está no ar, filmando o desmantelo Aqui o motel Calanga A cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, já começa a tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, já começa a tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Eita, vaqueiro do meu Brasil Tamo chegando de com forças, é o dos teclados vivo Bora, meu parceiro, manda, você tá em salgueiro Um abraço, meu patrão Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, já começa a tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, já começa a tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear E o avião pulso, tá cheio de mulher Só convidei atriz, veja como é que é Preparei a bebida, é farro o dia inteiro Zéio tá chegando, tô caminhando o vaqueiro A farra começou, com banho de ouro de pá As mina tá dançando em cima da minha jaguar O drone está no ar, filmando desmantelo Aqui o motel calanga, a cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, já começa a tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Hoje vai ter farra na minha fazenda E o paredão, já começa a tocar Já tem boi na brasa, gente que na água Cavalo, bomba, mulherada, passear Ei, casal dos teclados, roxa Alô pro meu parceiro Hermes César de Barbária Chama, legal Vai descendo, vai trabalhando, meu parceiro Chama, desce, pode som Dança gatinho, dança Zenilton dos teclados O rei dos paredões Dá pra ver de longe que tem vaquejada A voleira sobe e o chicote instala Mulher pra todo lado e de bota chapéu Tem lura, tem morena, nos olhos o cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado Mulherada grita da arte bancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chega na paixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chega na paixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Vai descendo, vai trabalhando, representando Vaqueiros altos no teclado, meu patrão Olha os explosões de evento Esse é moral De a sucidez E dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe e o chicote instala Mulher pra todo lado e de bota chapéu Tem lura, tem morena, nos olhos o cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arte bancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chega na paixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista em seu cavalo alazão Quando chega na paixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Agora meu parceiro Cícero André Equipe Espada de Ouro Eita, festa bonita, festa de vaquejada O som dos paridores Bota a furada, meu irmão Gosta da sacanagem, né? Ha, 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 ha Ô vaqueiro Meu vaqueiro E derruba o bolo no chão Ô vaqueiro Meu vaqueiro Ô vaqueiro campeão Essa vai pra mim, vaqueirão Agora meu parceiro todo black Busca a sua, meu patrão Suíça e dá pisar Cícero com os teclados O rei dos paridores Bota a acendendo Bota a acendendo Trabalhando e representando o vaqueiro Ô vaqueiro Meu vaqueiro Me derruba o bolo no chão Ô vaqueiro Meu vaqueiro Ô vaqueiro campeão Todo dia Acorda cedinho Pega seu chapéu E jibão Seu cavalo tá selado Essa é minha paixão A alegria A alegria A alegria do Ô Zé Hilton É derruba o bolo no chão Ô vaqueiro Meu vaqueiro Que derruba o bolo no chão Ô vaqueiro Meu vaqueiro O vaqueiro campeão Ô pisadinho do seiscento Falazão pra vaqueira O meu logrador Vaqueiro do Tito Cacimba Velha Descendo e representando o parque dos irmãos Chama o vaqueiro De ar sucedês O som dos paredões Ô vaqueiro Meu vaqueiro Que derruba o bolo no chão Ô vaqueiro Meu vaqueiro O vaqueiro campeão Todo dia Acorda cedinho Pega seu chapéu e jibão Seu cavalo tá selado Essa é minha paixão A alegria do vaqueiro É derruba o bolo no chão Ô vaqueiro Meu vaqueiro Que derruba o bolo no chão Ô vaqueiro Meu vaqueiro Ô vaqueiro campeão É o Duduz, tecla no vivo Cantando a peça vaqueiro No meu brazinho Lava jato do irmão Bora meu parceiro Ed Divulga ele com força Dá o Duduz, tecla Turma, volta o meu sangueiro Vamos chegar Que derruba o bolo no chão Que derruba o bolo no chão É a Playuland Tuve gostoso Rogério O слова Navarro o bolo no chão Chama a vaqueira do meu Brasil Olha o negão chegando com mais um pra vaqueira do meu quarto Eu briguei com mineirinha, mineirinha foi embora Vim deixando aqui sozinho, é tristeza toda hora A saudade dói demais, que até meu cavalo chora Bora meu parceiro, Ed Paredão, divulga-te com força, meu irmão! Ela desapareceu, não tive notícia dela Meu cavalo entristeceu, sem ela na minha cela Se eu encontrar mineirinha, eu vou me casar com ela Já anunciei no rádio, paguei pra meu locutor Para anunciar o mundo, no tamanho da minha dor Mineirinha, esse vaqueiro não vive sem teu amor Se estiver me ouvindo, tenha de mim compaixão Me tire dessa amargura, não aguento solidão Mineirinha, me perdoe, volta pro meu coração Chama! Agora vaqueiro, vai descendo, vai trabalhando! Sou vaqueiro apaixonado, minha paixão verdadeira Um vestido delicado, guardei para a vida inteira Quem um dia vai usar, vai ser a minha mineira Essa vai pra toda vaqueira do meu Brasil Especialmente pra João Vieira Chama! Vaqueiro, vai de guerra! Vaqueiro, vai de guerra! Sei o dos teclados É o dos teclados, viu? Olha o vaqueiro chegando, meu irmão Joga pra cima! A garupa do vaqueiro, só anda mulherão Vaquejado é meu esporte, mulher é minha paixão Mas tem que ser valente pra botar o bolo no chão A mulher, ela tá gostando, o vaqueiro campeão Chama, vaqueiro! É que me esporta de ouro, né? Você já toma agora, meu parceiro, Cicero André Valeu, bisem! Eu pego o chicote, meu jupão E corrobo de mato Vaqueiro, quando é bom, pega a morena pelo laço Bate pra vaquejada, sem o seu alazão A missão do vaqueiro é botar o bolo no chão Depois da vaquejada, tá todo mundo Beba a mulherada, tá firmada na garupa do vaqueiro E na garupa do vaqueiro, só anda mulherão Vaquejado é meu esporte, mulher é minha paixão Mas tem que ser valente pra botar o bolo no chão A mulher, ela gosta do vaqueiro campeão Mas na garupa do vaqueiro, só anda mulherão Vaquejado é meu esporte, mulher é minha paixão Mas tem que ser valente pra botar o bolo no chão A mulher, ela gosta do vaqueiro campeão Ei, vaqueiro! Calma, nós espero que é sucesso Só dos tecrãs da ouvir Olha o pizinho Alves, produção, Zé Vento Chama, seu ladinho Tote meu jibão, fica o roubo do mato Vaqueiro quando é bom, pega a morena pelo laço Partiu pra vaquejada, sem o seu alazão A missão do vaqueiro é botar o bolo no chão Depois da vaquejada, tá todo mundo Beba a mulherada, tá firmada na garupa do vaqueiro E na garupa do vaqueiro, só anda mulherão Vaquejado é meu esporte, mulher é minha paixão Mas tem que ser valente pra botar o bolo no chão A mulherada gosta do vaqueiro campeão De aço silêncio, o som dos palidões Olha a pisada do chão Bora pra vaqueiro, bolo meu Brasil Quem eu amei não me quis Vou embora e me deixou A paixona deu visor A pône até a raiz Chora igual infeliz Depois que fiquei sem ela E suposto que acenou ela Eu me faço serenada Nem a polícia me mata Eu chorar na porta dela Depois que ela foi embora Me der pra ver na cachaça Quanto mais o tempo passa Mais a minha alma chora E tô desprezada agora Sem poder encostar nela A saudade é quem me zela A paixão é quem maltrata Nem a polícia me mata Eu chorar na porta dela Dá ali mesmo aqui! Ei! Por isso vivo sofrendo Dos pés até a goela Bebendo, pensando nela Tomando o cana e roendo Ela sorrindo e vivendo A vida mais linda e bela E eu numa cintinela Tá mais triste, morte e grata Nem a polícia me mata Eu chorar na porta dela Ei! Eu aqui! Pá! Tô feito um pássaro perdido Na chapada, na floresta Se estou em casa não presta Na rua não tem sentido Deixe chorido, gemido Que derruba a espinhela Caço briga preso nela Pra ver se alguém me mata Nem a polícia me mata Tá eu chorar na porta dela E aí! Bora, galeguinho! Já contei pra meu irmão Pra meu pai também não nego Que até do sangue carrego Venendo dessa paixão Choro no pé do porão Caiu no pé da cancela Meu coração para e gela A paixão é quem maltrata Nem a polícia me mata Eu chorar na porta dela Ei, vaqueiros do meu Brasil Essa vai pra maltratar O coração da vaqueirama Bora, meu parceiro Tony O vaqueirista Tá! Ei! Ei, galeguinho! O galego quer com raiva Os meninos Vai, vai! Olha o vaqueiro chegar Salto dos teclados ao vivo Pode aparecer, vaqueiro Serilton dos teclados O rei dos paredões Pegada de vaque Eles tiram o paz inteiro Festa de vaquejada Elas sabem que eu sou o primeiro Gadeu, bota no chão Mulher boa no colchão Daquelas que tiram O da em cima do paredão Hoje tem vaquejada Eu já tô correndo pra lá A festa só começa Quando o vaqueiro chega O chicote vai estralar Peçam na minha mesa Elas só bebem o de par O chicote vai estralar Começou o relógio Para eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar É só na minha mesa Elas só bebem o de par O chicote vai estralar Começou o relógio Para eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar Olha o pizê Olha o suí Vai, 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 trabalhando Representando o vaqueiro Os altos dos teclados, meu irmão De aço C2 O som dos paredões Pegada de vaqueiro Eles tiram o fazendeiro Festa de vaquejada Elas sabem que eu sou o primeiro Gada eu boto no chão Mulher boa no colchão Daquelas que tiram O da em cima do paredão Hoje tem vaquejada Eu já tô correndo pra lá A festa só começa Quando o Zaiu chega O chicote vai estralar Peçam na minha mesa Elas só bebem o de par O chicote vai estralar Começou o relógio Para eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar Caçam na minha mesa Elas só bebem o de par O chicote vai estralar Começou o relógio Para eu tô sem hora de acabar O chicote vai estralar Olha o pizê Olha o pizê É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Mesa com blu em marro de arte e mulher É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Mesa com blu em marro de arte e mulher Chama o vaqueiro Zéu do dos teclado Cantando pra vaqueiro É o que o vaqueiro quer Bora meu parceiro de asso Produção Vem da rolé do meu cavalo Bebedrugui tem melhor Festa na minha fazenda é top e é luxúria Vem da rolé no meu cavalo, bebê do que tem melhor Festa na minha fazenda é top e é luxúria Tenho cem mil cabeças ligado na fazenda Em Goiás a mulherada vem curtir com o papai Tenho cem mil cabeças ligado na fazenda Em Goiás a mulherada vem curtir com o papai Ah, que dúvida cruel, não sei no que vou passear Na minha Ferrari, no mostango, no jaguar Num reboque de rosa, quatro milha lasão Cheio de nada, sem a festa no meu caminhão É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Mesa com blu e marrude a de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Mesa com blu e marrude a de mulher É o que o vaqueiro quer Mesa com blu e marrude a de mulher É o que o vaqueiro quer Mesa com blu e marrude a de mulher Bora o vaqueiro Vai descendo, vai trabalhando, vai descendo Vem dar rolê no meu cavalo, bebê do que tem melhor, festa na minha fazenda é top Vem dar rolê no meu cavalo, bebê do que tem melhor, festa na minha fazenda é top e é luxúria Tenho cem mil cabeças de gado na fazenda, em Goiás a mulherada vem curtir com o papai Tenho cem mil cabeças de gado na fazenda, em Goiás a mulherada vem curtir com o papai Ah, que dúvida é cruel, não sei no que vai passear, na minha Ferrari, no Mostango, no Jaguar Num reboque de roscoa, de milha lasão, cheio de rote do sangue, festa no meu caminhão É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer, mesa com blu e marrude a de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer, mesa com blu e marrude a de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer, mesa com blu e marrude a de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer, mesa com blu e marrude a de mulher Bora meu parceiro, batido, pareidão Eu vou lhe dar com força meu patrão Bora meu parceiro, velho dentro dos teclados Eita menino, música do meu parceiro Sério Bento Composição do vaqueiro estourada em jardim Chama, essa é pra vaqueirama do meu Brasil Preparei meu pareidão, deixei ele regulado Pra tocar nas vaquejadas, um vaqueiro estourado Preparei meu pareidão, deixei ele regulado Pra tocar nas vaquejadas, um vaqueiro estourado Hashtag.vaqueiro, o estoura é a sensação Essa é sua, meu parceiro Sério É do swing, Caimão E desistiu o peitoral Preparei meu pareidão, deixei ele regulado Pra tocar nas vaquejadas, um vaqueiro estourado Preparei meu pareidão, deixei ele regulado Pra tocar nas vaquejadas, um vaqueiro estourado O povo tá comentando, hoje vim no Instagram A vaquejada é estoura, vai começar amanhã O povo tá comentando, hoje vim no Instagram O povo tá comentando, hoje vim no Instagram A vaquejada é estoura, vai começar amanhã O povo tá comentando, hoje vim no Instagram É do swing, é da pesada do vaqueiro Preparei meu pareidão, deixei ele regulado Pra tocar nas vaquejadas, um vaqueiro estourado Preparei meu pareidão, deixei ele regulado Pra tocar nas vaquejadas, um vaqueiro estourado No parque tem internet, reda vai pra acessar A galera já avisava, já começou a postar Sua senha atual, a exposta do telão Este é o ponto, o vaqueiro estoura, a sensação O povo tá comentando, hoje vim no Instagram A vaquejada é estoura, vai começar amanhã O povo tá comentando, hoje vim no Instagram A vaquejada é estoura, vai começar amanhã O povo tá comentando, hoje vim no Instagram A vaquejada é estoura, vai começar amanhã Dá-lhe meu vaqueiro Essa é pra vaqueiro, mano do meu Brasil Vai estourar nos paredões Reparei meu pareidão, deixei ele regulado Pra tocar nas vaquejadas, o vaqueiro estourado Reparei meu pareidão, deixei ele regulado Pra tocar nas vaquejadas, o vaqueiro estourado Dá-lhe meu vaqueiro Essa é o estoura, essa é a ação Olha meu parceiro, sincero bem Composentou estoura, lá do meu jardim Essa é a sua, meu irmão Dá-lhe meu vaqueiro Olha a pisada Esse é o tubo secado ao rio E pra me conquistar, botava a cela e meu cavalo E limpava as esporas, não chicota, avistralo E tomava a cachaça, lá no bar do vaqueiro Agora me esculhamba, de marido, boleiro Eu sempre fui vaqueiro e puxa boia, profitão Você que me chamou pra dentro do caminhão Gostava na pegada de ser mulher do vaqueiro Conhecendo a minha fama de raparigueiro Suas brigas sem motivo, você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Suas brigas sem motivo, você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na parra, no meio do desmanteiro Avisa a mulherada que o vaqueiro está solteiro Olha a pisada, se é outro dos teclados ao vivo Olha o parceiro, patinha do paredão Olha o swing E pra me conquistar, botava a cela e meu cavalo E limpava as esporas, no chicota, avistalo Tomava a cachaça, lá no bar do vaqueiro Agora me esculhamba, de marido, boleiro Eu sempre fui vaqueiro e puxa boia, profitão Você que me chamou pra dentro do caminhão Gostava da pegada, de ser mulher do vaqueiro Conhecendo a minha fama, de raparigueiro Suas brigas sem motivo, você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Suas brigas sem motivo, você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na parra, no meio do desmanteiro Avisa a mulherada que o vaqueiro está solteiro Olha a pisada, se é outro dos teclados ao vivo A pisada é diferente Olha o meu galego do teclado O galego da sampona deitada O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder, o seu vaqueiro chora Ei, vaqueiro do meu Brasil, tamo junto e misturado Zé e o tom dos teclados O rei dos paredões Diz não, não vá embora, senão vou sofrer O que é que eu vou fazer se eu te perder agora? Pensa em nossa história, na nossa paixão O meu coração não pode te perder se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se ele te perder, o seu vaqueiro chora Bora meu parceiro Ribonildo Tá chegando em Minas Gerais, meu irmão Bande as produção De ar suceder-se, o som dos paredões Eu já me declarei em forma de casão O meu coração quando te entreguei E me apaixonei quando te vi na hora Diga que me adora e não vai me esquecer Se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perder, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se eu te perder, o seu vaqueiro chora Ei, seu vaqueiro do meu Brasil Não diga nem brigando que vai me deixar Eu não quero brigar e acabar chorando Todos me sonhando, em sonho te vejo Vem me dar um beijo e nunca vai embora E longe de você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se ele te perder, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se eu te perder, o seu vaqueiro chora 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 Se ele te perder, o seu vaqueiro chora Oh, festa bonita É festa de vaquear Ação enchendo e derramando Bora meu parceiro de azul produção Aceita que o vaqueiro chegou meu irmão Chama, vaqueira Vamos chamar mais um pra vaqueira, meu patrão Santo dos teclados chegando e com força Cantando peça, vaqueira, mas no meu Brasil Alô, meu parceiro, velho do Paredão, tem fuga, meu patrão Todo mundo sabe que eu vim no interior Me criei na fazenda, eu sou maturso e sem dor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos a mão Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos a mão Mercedes é meu cavalo, chicote é meu cartão Trezentas, garmão de ouros, tem aqui do meu bordão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade Vejosos ficam loucos, porque já sabe Meu vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Meu vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado E o vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado E o vaqueiro atualizado, vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Todo mundo sabe que eu vim no interior Me criei na fazenda, eu sou maturro, sou senhor Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Escuta aí doidinho, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Mercedes é meu cavalo, chicote é meu cartão Trezentas gramas de ouros tem aqui no meu cordão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade Vejosos ficam loucos, porque já sabem E o vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado E o vaqueiro atualizado, o vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado O som dos palindões Valeu boi, sou um vaqueiro nordestino Valeu boi, sou um vaqueiro campeão Valeu boi, eu já botei o boi na focha Agora eu vou pegar as gatas dentro do meu caminhão Sou um vaqueiro criado no meu sertão Em vaquejadas e corridas de morão No meu cavalo derrubo o anjão Nas vaquejadas sempre fui o campeão Na sexta-feira aí começo desmatê-lo Whisky, Red Bull, levo pro meu caminhão Uma mensagem no Facebook, no WhatsApp Convindo nas novinhas pra fazenda do patrão Valeu boi, sou um vaqueiro nordestino Valeu boi, sou um vaqueiro campeão Valeu boi, eu já botei o boi na faixa Agora eu vou pegar as gatas dentro do meu caminhão Valeu boi, sou um vaqueiro nordestino Valeu boi, sou um vaqueiro campeão Valeu boi, eu já botei o boi na faixa Agora eu vou pegar as gatas dentro do meu caminhão De ar sucedidos Essa é a música do vaqueiro, se é outro teclado Vai descendo, vai trabalhando, representando o vaqueiro Aceita que o vaqueiro chegou, nego, sem o tudo os teclados O rei dos poligões Sou um vaqueiro criado no meu sertão Em vaquejadas e corridas de morão No meu cavalo derrubo o gol no chão As vaquejadas sempre fui o campeão Na sexta-feira aí começo o desmantelo Busque Red Bull, levo pro meu caminhão Mando mensagem no Facebook, no WhatsApp Convindo nas novinhas pra fazenda do patrão Valeu boi, sou um vaqueiro nordestino Valeu boi, sou um vaqueiro campeão Valeu boi, eu já botei o boi na faixa Agora eu vou pegar as gatas dentro do meu caminhão Valeu boi, sou um vaqueiro nordestino Valeu boi, sou um vaqueiro campeão Valeu boi, eu já botei o boi na faixa Agora eu vou pegar as gatas dentro do meu caminhão Valeu meu parceiro, avanços, traduções e eventos É só o lançamento do vaqueiro, bando vai descendo Vai descendo, vai trabalhando, representando o vaqueiro, certo com os teclados Olha, pega a nova swing Para o vaqueiro do meu Brasil Essa é mais um do vaqueiro, fia do bem Ele é vaqueiro, campeão das vaqueiradas Sabe cor da boiada, isso aí é o melhor Não tem segredo, tem sucesso e tem fama A mulher ainda me ama, ele nunca fica só Chama seu nome, é a disputa final Eita, boiada de mal, e agora tem que valer Bate a senha, mulher, ela deve acena Beija a boca da morena e leva ela pro forró O bom vaqueiro vive sempre enrolado Vaqueiro, cavale, gado, mulher, bonita e forró O bom vaqueiro, cavale, gado, mulher, bonita e forró Vaqueiro, cavale, gado, mulher, bonita e forró É da pegada, é no swing Para o vaqueiro do meu Brasil Ele é vaqueiro, campeão das vaqueiradas Sabe cor da boiada, isso aí é o melhor Não tem segredo, tem sucesso e tem fama A mulher ainda me ama, ele nunca fica só Chama seu nome, é a disputa final Eita, boiada de mal, e agora tem que valer Bate a senha, mulher, ela deve acena Beija a boca da morena e leva ela pro forró O bom vaqueiro vive sempre enrolado Vaqueiro, cavale, gado, mulher, bonita e forró O bom vaqueiro vive sempre enrolado Vaqueiro, cavale, gado, mulher, bonita e forró Olha a pisada diferente Fora vaqueiros do meu Brasil Fora vaqueiros do Pax, nós hoje estamos chegando Vai descendo, vai trabalhando, representando o vaqueiro Alô meu patrão, Sérgio Pedra Esse paredão é rocha, meu patrão Chão dá pra estourar, na conta um milhão Muito gado no pasta, sou vaqueiro, ostentação Fazenda nos estourar, ferraria avião Comigo agora é luxo, eu sou vaqueiro, meu patrão Chão! Bora meu parceiro de acender Chegou o fim de semana, arrumo um esquema E chamo a galera para farrar na fazenda Dez caixa de uísque, quatro grado e de cerveja E fico rapariga dançando em cima da mesa Não vá se preocupar, dinheiro não é problema não Quem tá pagando tudo é o vaqueiro, meu patrão Não vá se preocupar, dinheiro não é problema não Quem tá pagando tudo é o vaqueiro Chão dá pra estourar, na conta um milhão Muito gado no pasta, sou vaqueiro, ostentação Fazenda nos estrelas, ferraria avião Comigo agora é luxo, eu sou vaqueiro, meu patrão Chão dá pra estourar, na conta um milhão Muito gado no pasta, sou vaqueiro, ostentação Fazenda nos estrelas, ferraria avião Comigo agora é luxo, eu sou vaqueiro, meu patrão Chão! Chão! Esse aí o Dudu Teclado, ouvindo? Bora meu parceiro, o Dudu Teclado, irmão Gregão Chegou o fim de semana, arrumo o esquema E chamo a galera para a parra na fazenda Três caixas de whisky, quatro grade de cerveja E cinco rapariga dançando em cima da mesa Não vá se preocupar, dinheiro não é problema não Quem tá pagando tudo é o vaqueiro, meu patrão Não vá se preocupar, dinheiro não é problema não Quem tá pagando tudo é o vaqueiro Chão dá pra estourar, na conta um milhão Muito gado no pasta, sou vaqueiro, ostentação Fazenda nos estrelas, ferraria avião Comigo agora é luxo, eu sou vaqueiro, meu patrão Chão dá pra estourar, na conta um milhão Muito gado no pasta, sou vaqueiro, ostentação Fazenda nos estrelas, ferraria avião Comigo agora é luxo, meu patrão Chão! 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 Bora meu vaqueiro, mano do logradou! Bora meu parceiro Tony! Música Pegador, pegador Eu não sei se sou, mas a galera chama Pegador, pegador, faquei pegador Foi eu pego na pista e mulher pego na cama Música Mano o sul mengola a pisada do vaqueiro Quando foge Música Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro Apaixonado Por cantoria, por forró, mulher e gado E vaquejada, e vaquejada Eu tô sempre com uma gata diferente Do meu lado eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro apaixonado Por cantoria, por forró, mulher e gado E vaquejada, e vaquejada Eu tô sempre com uma gata diferente Do meu lado pegador, pegador Eu não sei se sou, mas a galera chama Pegador, pegador, vaqueiro, pegador Eu pego na pista, e mulher pego na cama Pegador, pegador Eu não sei se sou, mas a galera chama Pegador, pegador, vaqueiro, pegador Eu pego na pista, e mulher pego na cama Dá-lhe, meu vaqueiro Ei, meu parceiro, produções, evento, história de mudeira Dá-lhe, meu vaqueiro Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro apaixonado Por cantoria, por forró, mulher e gado E vaquejada, e vaquejada Eu tô sempre com uma gata diferente Do meu lado eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro apaixonado Por cantoria, por forró, mulher e gado E vaquejada, e vaquejada Eu tô sempre com uma gata diferente Do meu lado eu pegador, pegador Eu não sei se sou, mas a galera chama Pegador, pegador, vaqueiro, pegador Boi, eu pego na pista, e mulher pego na cama Pegador, pegador Eu não sei se sou, mas a galera chama Pegador, pegador, vaqueiro, pegador Boi, eu pego na pista, e mulher pego na cama Dá-lhe, meu vaqueiro O nome dela é Vaqueiro, pegador Essa vai pra vaqueira, mano, meu Brasil Céu tudo seco lá do rio Olha o vaqueiro estourado, irmão Bora, meu galeguinho Ei, meu parceiro Adilson, pisadinho no Vieira Estourado Isso, sim Tu gosta da sacanagem, né? Não, 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 não Virei vaqueiro Tá na moda, já comprei o meu cavalo Já calcei as minhas botas Virei vaqueiro, tô com o revaquejado Não derrubei bolichão, mas já ganhei a mulherada A crise da tão grande que já me pegou E não foi meu dinheiro, foi meu amor Há quanto tempo que eu não tenho namorada Resolvi o problema, vaqueiro eu vou virar Vou fazer uma balada de vaqueiro Vira um vaqueiro atualizado Cantando as vaquejadas, gastando meu dinheiro Logo a mulherada encosta do meu lado Virei vaqueiro Tá na moda, já comprei o meu cavalo Já calcei as minhas botas Virei vaqueiro, vou correr vaquejada Não derrubei bolichão, mas já ganhei a mulherada Virei vaqueiro Tá na moda, já comprei o meu cavalo Já calcei as minhas botas Virei vaqueiro, vou correr vaquejada Não derrubei bolichão, mas já ganhei a mulherada Olha o briseiro do vaqueiro Salto do seco, não vi Sei o tom dos teclados O rei dos paredões A crise da tão grande que já me pegou E não foi meu dinheiro, foi meu amor Há quanto tempo que eu não tenho namorada Resolvi o problema, vaqueiro eu vou virar Vou fazer uma balada de vaqueiro Virar um vaqueiro atualizado Cantando as vaquejadas Gastando meu dinheiro Logo a mulherada encosta do meu lado Virei vaqueiro Tá na moda, já comprei o meu cavalo Já calcei as minhas botas Virei vaqueiro, vou correr vaquejada Não derrubei bolichão, mas já ganhei a mulherada Virei vaqueiro Tá na moda, já comprei o meu cavalo Já calcei as minhas botas Virei vaqueiro, vou correr vaquejada Não derrumei bônus chama, já ganhei a mulherada O som dos parinóis De ar-sucedês